Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rotrequis Bem-vindos ao meu canal Família, pra você que caiu aqui de paraquedas, seja todos bem-vindos, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Deixa muito like nesse vídeo, senão vocês vão assistir o vídeo completo e vai acabar esquecendo de meter o dedão no like, fechou? O vídeo é o seguinte, hoje eu vou trollar a Thaís falando que eu fui promovido no serviço, que eu vou ter que fazer uma viagem com a menina que trabalha junto comigo E a firma pagou o hotel no mesmo quarto e eu vou ter que ficar uma semana fora trabalhando com essa pessoa Eu não assumo esse BO Que no caso seria uma menina que trabalha junto comigo Fala, não me diga Quero ver a reação da Thaís, como que a Thaís vai reagir, eu não sei Mas que eu vou apanhar e cê é certeza, né? Vamos ver a reação dela, se ela vai ficar bolada, se ela vai aceitar ou não, beleza? Então pra você que caiu aqui de paraquedas, tá conhecendo o casal pela primeira vez Sejam todos bem-vindos, não se esqueça Mano, se você caiu aqui, veio até aqui Se inscreva no canal, ative o sininho Toda vez que eu estiver postando um vídeo novo no canal, vocês serão notificados, demorou? Já vou colocar a câmera aqui, hoje o Senado vai ser diferente, né? Então, vamos ver a reação da Thaís, como que a Thaís vai reagir nessa troagem Porque toda vez eu apanho, né? Mas vou chamar a Thaís, vou falar que eu quero conversar com ela Tá pegando direitinho aqui, tá, né? Beleza Vou falar que eu quero conversar com ela e não tem correio do vídeo Vou falar que eu fui promovido, vou precisar viajar Falar que a firma vai pagar o hotel pra gente durante uma semana Vamos ver a reação dela Se ela vai topar, ou ela vai achar ruim Ou ela vai falar De jeito nenhum Eu não quero que você vai, pá Porra nenhuma Quero que você vai ficar aqui comigo E fala pro seu patrão, hein? A merda, que é bem a cara da Thaís fazer isso, né? Então, assista o vídeo completo Vamos ver como que a Thaís vai reagir nesse vídeo aí Demorou? Uma hora depois Ô Thaís Faça a boca Preciso falar com você Preciso falar com você, rapidão Ok, meu Posso virar quentinho Pega o banco aí Pega o banco aí, senta aqui Ah, meu, vai falar logo, meu, vai falar É sério? É... Fui promovido no serviço E agora vai ganhar mais? Não vou ganhar mais Ufa, até que sim, né? Não ganhar mais Demorou Fui promovido E vou ter que viajar uma semana Que viagem é essa, véi? Pra onde? Vou ter que ir lá pra fora do Brasil Que lugar? Lá pro Canadá Quando? Então, hoje Vai entrar no mês de agosto Lá pra setembro Eu vou ter que viajar E a filma já me ligou Já falou comigo E eu vou ter que ficar Durante uma semana lá Só que, tá? Tudo isso? Uma semana Então, a gente vai fazer uma auditoria Lá numa empresa no Canadá Aí vai eu e vai a menina Que trabalha Que menina? A menina que trabalha comigo Lá na área da qualidade Ela precisa ir Eu como sou vendedor Eu preciso ir pra vender E ela vai fazer a parte da auditoria A parte da qualidade Tudo do certificado, né? Aí ela vai ter que ir comigo Vai casada? Mano, não sei se ela é casada Mas a gente vai ficar no mesmo quarto Vai ficar no mesmo quarto Não, não começa não Não, é sério, tá? Acho que por que ele tem que ficar no mesmo quarto? Mano, a filma Pegou um quarto Só acho que não tinha necessidade De pegar dois quartos Não tinha necessidade? Aí vai ficar os dois dormir no mesmo quarto Pra quem? Acho que tem uma cama Duas camas Se tiver uma cama só É bom que cada um De um lado ou do outro Sei lá Você é um cu que você vai dormir Com alguém na cama Se liga, gente Já parece de graça Não tem nada a ver Ah, se liga Não tem nada a ver o caralho Sabe que eu vou ter que dormir Com outra pessoa no quarto? Se for pro cara? Tá, se for na serviço, mano Foda-se Arruma um quarto pra você Um quarto pra ela Até aí, beleza? Ok Agora dormir no mesmo quarto Pra quem? Tá isso Eu, eu pensei o seguinte Se a firma fosse Pegar outro quarto É ter que parar mais, certo? Mas se a firma tá querendo bancar Então a firma tem que bancar Não fazer as coisas pela metade Mas a firma deve ter pensado Tá, como vai só os dois Não tem necessidade de eu pegar um quarto Pra cada um Pega um quarto Falando do cara aí então Pra que que vai ela? Ela vai ter só um banheiro Pra tomar banho Aí tem que tomar o banho Tudo junto Não começa não Não Tem que tomar os dois banhos Do cara Você não Ela tá me atingindo Mas não começa a necessidade não Tá no trabalho o caralho Foda-se, mano Pra que que você vai pegar um quarto só? Nada a ver isso E você tá me tirando? Tô tirando Tô indo ao trabalho Tô na trabalho Não, então você não vai Por que eu não vou? Simplesmente você não vai Você vai ficar no quarto Com uma mulher que nem sei Que que é? Que que tem também? Pra que você quer saber? Pra que você quer saber? Não precisa você saber Você não vai Eu tô falando que você não vai Porque você não vai Você quer que termine então Eu vou Eu tenho a sua parte Tá bom Tá bom É meu serviço Então você vai então Porque é isso ou você vai? Eu vou não Eu vou mesmo Tá mentirando? Você não sou trouxa? Eu vou mesmo Quem que é essa mulher? Fala comigo Eu não sei A minha da qualidade Trabalha lá e você não sabe o que que é? Não, eu não sei Você tá falando de doido pra cima de mim? Mas eu não sei o que é Essa minha que trabalha na qualidade Você não vai Eu tô falando pra você Mas eu vou, parça Pode esquecer Porque você não vai Ô Thaís, eu tô indo a trabalho Mano, eu vou ganhar mais Foda-se Então arruma um quarto pra você Então você paga pro fora E pega um quarto pra você Pra dormir no mesmo quarto Pra mulher você não vai Você acha que eu vou viajar pra filha Eu vou pagar um quarto Sendo que eu vou ter um quarto Que vai ser de graça A filha que vai bancar Eu vou gastar do meu dinheiro Tá bom Então você quer ir? Você quer ir? Então você vai e a gente termina Pode ser? Não estou Você quer ir? Você quer terminar comigo? Você quer ficar no carro com outra mulher? Já avisei que vai dar merda isso Thaís, não é querem ficar com outra mulher, mano Você tá ficando com outra mulher, mano? Por quê, então? Thaís, não é querem ficar com outra mulher, não, parça Eu tô indo a trabalho, mano Você só tá me contando Só pra me irritar Só porra Ai, cara Eu tô indo a trabalho, porra Não taca o negócio de mim, não Não taca, não Não taca, não Não taca Não taca Não vem pra pagar de doido, não Você vai ter na minha cara, parça Então não vem pra pagar de doido Não taca Não taca Você vai querer ir ainda? É claro Thaís, não é questão de querer Você vai querer ir ainda? Eu só tô te perguntando Você vai ir? Eu vou, Thaís Eu vou Você vai ir, com certeza? Eu vou Você tem certeza? Absoluto Então a gente vai terminar, então? Vai terminar, então É isso Eu tô indo a trabalho, mano Você quer ficar com outra mulher? Tá bom, Thaís, tá bom Mas, pelo amor de Deus Se tu é pra você Você quer ficar batendo nos outros Eu quero, pelo amor de Deus Fala por isso, parça Eu tô indo a trabalho Não tô pra fazer nenhuma pontuaria, não Tio Não, parece que eu tô indo a fazer pontuaria Porque você tá gostando De ficar no quarto com outra mulher Que você nem sabe quem que é direito, né? Ou você sabe Não quer me falar Pagando de doido pra cima de mim Tá bom, Thaís Achando que eu sou trouxa Mas eu apenas recebi a notícia E tô passando a notícia pra você Que eu vou ter que viajar em setembro Tá bom, você quer ir? Eu vou Então você vai Já fica com ela, então Já vai e fica com ela Já sei que eu tô trouxa Ainda deve ficar no mesmo quarto ainda Ai, meu Deus Eu tenho que ir pra cada coisa, viu? Mas eu tô trouxa Família Vocês viram que a Thaís ficou boladona comigo Que eu falei que eu ia viajar em setembro com outra pessoa E essa pessoa ia ficar no mesmo quarto que eu A Thaís não gostou da ideia Eu acho que nenhuma mulher ia gostar da ideia, né? Então agora eu vou ter que ir lá Agora pedir desculpa pra Thaís Falar que é uma brincadeira Né? Mano, a Thaís me deu uns tapos aqui Eu tô gravando aqui, Thaís É uma brincadeira Aqui é uma brincadeira, mano Tudo pra você que ele vai bater nos outros É brincadeira Eu tô te trollando Você vai viajar ainda? Thaís, eu não vou viajar mesmo Bem que eu queria Ah, você queria? Eu não queria viajar mesmo É brincadeira, Thaís É uma brincadeira Você queria? É a brincadeira Então faz desculpa, então É uma brincadeira Então faz desculpa É uma brincadeira, Thaís Você não pode fazer desculpa Na altura que você faz Thaís, cara É uma brincadeira É uma brincadeira Pede desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, meu amor Nunca mais eu vou fazer desculpa Nunca mais vou fazer desculpa Eu prometo Eu prometo Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, Thaís Vocês estão vendo, né? É brincadeira, Thaís É uma brincadeira, mano Tudo pra vocês que querem ficar Batendo nos outros, mano Eu bato Você é meu marido Eu faço o que eu quiser Com você Bato, 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 bato Quem estiver achando ruim Eu bato mais ainda Não tô brincando Será que vai ficar de gracinha? Ah, brincadeira É brincadeira, mano É uma brincadeira, mano A gente vai vir com outra mulher Meu Deus Thaís, o que que tem, parça? O que que tem? O que que tem? Se fosse pra dormir no outro quarto, mano Não dá nada É profissionalismo, Thaís É problema de ver, mano Ah, é Eu dormi na mesma cama Pra mostrar profissionalismo Tá bom, Thaís Tudo pra você Você leva as coisas tudo na maldade, mano Você leva as coisas tudo na maldade, mano Tá bom Mas é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Já sabe o que você tem que fazer, né? Mexe o dedão no like Se inscreva no canal Não se esqueça, mano Não se esqueçam mesmo Pra você que tava aqui de paraquedas Tá conhecendo o casal pela primeira vez Ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade aqui do canal É o que, Thaís? Mexe o dedo no like aí Que ele vai continuar apanhando aqui Apanhando? Mas você tá pensando sei quem Você é minha mãe? Eu sou sua mulher Ai, 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 ai Ai, cara Galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui